Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Mais um programa feito com todo carinho e dedicação E seguimos aqui numa sequência com o Timasso do Quinto Manancial Agora com a presença do meu amigo Maninho Soares Que não estava no programa passado Como é que está Maninho, tudo bueno? Tudo tranquilo, tudo ótimo com a nossa Maninho também que é companheiraço de palco de longa data Desde que a gente iniciou Iniciou da seguinte maneira, pelo que me lembro aqui, gurizada Vocês acompanhando o Alfeu, acho que no Acabamento da Arte Gaúcha, né? E a partir daquela mão que eu dei ali, a grosso modo ali pra vocês A gente começou a fazer uma parceria e começamos a cantar junto e vocês tocando E foi muito bacana O Marco Pacheco era na bateria antes, né? Agora tá o grande Divago Martins Parceria nossa também Já passou por aqui o Feijão Já passou o Darcy Pacheco E agora na gaita, esse bonitão aqui o Gabriel Graff Vamos fazer uma valsinha, Gabriel? Então puxa aí, meu galo E agora? E agora? E agora? E agora? O Rio Grande Tchê É uma canção de amor E o mundo inteiro vai cantar, dançar E quem entrar na volta do chimarrão, amigo Terá nas mãos o coração de um povo hospitaleiro E depois ao sentir rodear o carinho total de um viver singular E não há outro igual, é o amor de um bem querer Você vai ver, você vai dançar Você vai beber, você vai querer Só amar Aí, Daniel E é nesse compasso de valsa Que a gente vai dando um abraço apertado a todos vocês Nos despedindo E até um próximo programa Se Deus quiser, fiquem com Deus Se Deus quiser, fiquem com Deus Se Deus quiser, fiquem com Deus